Bem-vindos de volta ao Há Conversa e ao Cortejo Real E vamos aqui acompanhar a parte final deste cortejo Com mais música e com a chegada das múmias Olha, estás a ver aí uma Nefertiti, não consegui ler tudo, Nefertiti, seria? Não, não pode ser Nefertiti Estava aí, eu não consegui ler bem o nome, isto passou muito rápido As caminetas vão com muita pressa Parece que está a morrer alguém, eles já morreram Olha, essa senhora vai fazer um solo Um solo vilênio O meu sonho era encontrar um Stradivarius Para depois vender Que eu não sei tocar Olha, tem aeroglifos ali, todos projetados nas paredes que giram Tem sim, senhora, tinha ali o símbolo da vida Olha, bem, olha, acho que a tua LED já é mais bonita Esta é mais representativa, acho que o deles, não é? É, foi buscar inspiração dos trajes típicos Sim, tem ali as joias e por aí Ai, que instrumento é este? Espera lá Isso deve ser um instrumento típico O que é que a senhora está? Ai, o senhor tem um rabinho que adora Este é um pifarinho Toda esta envolvente com esta música E as danças Esta parte está a girar Está muito girar Já há umas danças modernas Também as meninas estão nuas Não, estão com o fato Da cor da pele Ah, pronto É típico para quem dança ter aquele tipo de fato Ah, ok Eu desconheço No tempo dos faraós, elas vestiam-se muito transparentes Não tinham este problema Que nós hoje temos de andar Com transparências no corpo É que era também por causa do calor, não é? Elas tinham que usar os tecidos mais finis E mais leves Acabavam por ser um bocadinho mais transparentes Sim, também Mas também elas eram Elas gostavam de se arranjar, não é? Sim Olha que giro Estão lá nas pirâmides A fazer a sua dança Eu só não percebo É o chapéu Qual é a ideia do chapéu É fashion Fashion choices Sim, mas normalmente estes tipos de chapéus Tem alguma Quem os faz, não é? Os autores do chapéu Tem algum significado Exatamente Pode representar, sei lá As pirâmides Ou o chapéu do faraó Eu queria dizer uma coisa Mas calhar é melhor não É melhor não Mas eu vou dizer na mesma Não vai, não Se a Cristina Ferreira vê esse chapéu vai arranjar um para ela Olha Aquilo era a pirâmide Viste? Aquilo era a pirâmide dos 10 graus atrás Pirâmide dos? 10 graus Ai, olha que giro Esteve ter custado uns bons milhões Sim, é verdade E o museu foi ainda mais caro O museu é enorme O novo, não é? Sim Até tem um centro de pesquisa e tudo Sim, também vi que eles têm Na parte de baixo Lá para as cabos e assim São os centros de interpretação E de investigação Que são enormes Enormes Isto aqui onde elas estão é o quê? É um templo dedicado a uma A uma rainha Agora vamos ver quem vem lá Os cavalinhos ali atrás Pois é Estamos aqui em direto A acompanhar a cerimónia do Nós em direto já não estamos Não, já estamos indiferidos Para lá vem a patrulha da GNR A chegar à entrada do museu Com os seus faróis atrás Exatamente Todos eles E as meninas com as ofrendas de luzes Ou os neus Ai, até parece que manda fogo O que é isso? Pois é, fazem o efeito Parece que é as chamas Ai, que bonito Lá vem os faróis Lá vem estes Olha lá vem a tal rainha Nefertati Ou Nefertari Olha o menotépico Olha o menotépico Outra queen Tudo muito bonito Nós gostámos imenso Lá está muito bem representado Exatamente Todo este design das viaturas Tudo muito Olha, já está ali a fazer-se um trânsito Para entrar Eu acho que isto é a chegada ao novo museu É, aqui já é a chegada Ou seja, eles tiveram a fazer o trajeto todo Lá está E agora estão ali Ai, canhões Ai, olha que bonito Eu apostei em homenagem aos faróis Não é? Uma vez A parte militar era tradição de fazer Até no nosso país A parada Exatamente Quando se saldo Ai Faz a saudação Há muitos tiros para o ar Sim, sim Eles usam canhões É assim mesmo Chegaram Se fosse que era foguetes Não, isto é pobre Nós caros estamos a foguetes Eu não sei a porquê que eles estão a levantar Olha, o senhor pescou os olhos Ai Ai Mexeu a cabeça São as chamadas múmias vivas Olha, lá vai Olha, as múmias levantaram-se Seja má Isto é bem Eles devem estar a chegar ao Chegar ao Museu Novo E aquelas pessoas a levantarem-se Para ir a ser Exato Porque no fundo ele é O Tem o papel do farol Diferente Mas lá está O governante do país Exato É os seus anos passados também Diferente Completamente diferente Regimos diferentes também Isto depois do Covid Todo este espaço aqui vai estar chato Tudo para ir ver o novo Museu do Caio Claro Eu se pudesse também ia Também eu É a próxima viagem que nós vamos fazer Próximo ar que é o Explorers E no Cairo Quem nos dera, não é? Vamos mandar um fax Aqui ao senhor Sissi A ver se ele nos patrocina Olha, lá está ele À espera Vai ter que estar ali A levar-te num Vinte e tal Caminetas Não me lembro Quanto é que eram Por acaso Eu também não tenho Sei que eram bastantes Mas pronto Ele está ali a fazer A prestar a sua homenagem Mas está muito bem feito Eu acho que isto está muito bem feito E que Sim E que ele se fizer uma boa Uma boa representação Exatamente E tudo muito bem organizado Tudo muito bem preparado Palmas Não estava lá ninguém a assistir Já Estes estão à espera Para entrarem Sim, aparentemente estão à espera Deve estar ainda Ainda são muitos, não é? Têm de esperar Com os entrem Para depois entrarem a seguir Eu acho Eu estava Estava aqui a pensar Não sei se isto é verdade Mas isto se calhar queria representar Os barcos Olhe Porque eles faziam A última viagem deles Era através do nilo De barco Então é provável que seja Tal que eles tinham que fazer Levar os As múmias Para o novo museu Podiam ter levado aquilo De uma forma normal Ninguém dava por elas Mas quiseram prestar Esta homenagem Muito bonita Sim Se têm de trasladar Os restos Murtais Dos seus faraóis De um museu Para o outro Ao menos que façam ele Com o estilo Exatamente Assim é engano E vou voltar a entrar Vai o Amenotepe Aqui vai o outro Aqui vai o outro Contarmos uma notícia Sobre o pai dele Esperemos que tenham gostado Do nosso vídeo E queremos saber A vossa opinião Deixem aqui nos comentários O que é que acham Desta festa De trasladação das múmias Lembrem-se Visitei o património Mais respeito Não acima de tudo E não se esqueçam De fazer like no vídeo Subscrever o canal E ficar ligados Para mais vídeos Arqueo Explorers Adeus Deixem aqui